Problemas detectados na estrutura do dique dos rios Parnaíba e Poti estão colocando em risco cerca de 100 mil habitantes da região. A prefeitura vem estudando a melhor forma de resolver essa questão. O dique dos rios Parnaíba e Poti foi construído na década de 70. Desde então, ocorreram muitas mudanças sociais e ambientais na região. Ao longo do tempo, foram feitos estudos para acompanhar os danos que a estrutura vem sofrendo. No último levantamento, realizado a pedido do Ministério Público, foram detectados problemas que colocam em risco os 100 mil habitantes que vivem aqui. Os painéis de segurança que foram elaborados recentemente mostraram para a prefeitura de Trezina, para toda a sociedade trezinense, que o dique Parnaíba, especialmente, encontra em uma situação de grande fragilidade. E que as pessoas que moram ali no seu entorno ou que são protegidas por ele, se encontram em uma situação também de grande vulnerabilidade. Um dos pontos que necessita de reparo imediato é esse trecho que fica entre a estação elevatória da Boa Esperança, a Casa de Bombas e o Parque Encontro dos Rios. Aqui, o fluxo intenso de veículos, aliado à falta de reestruturação ao longo dos anos, provocou um rebaixamento na coroa do dique. Com isso, a preocupação é de que, caso haja uma elevação no nível das águas, elas possam vir a transbordar, deixando toda essa área alagada. Outro ponto de risco fica a poucos metros do Encontro dos Rios. Aqui, o problema seriam infiltrações na parede do dique. Nesse mesmo trecho, no ano de 2009, foi realizada uma ação emergencial para tentar solucionar o problema. Mas não resolveu e, de acordo com a coordenação do Parque Lagoas do Norte, há risco de rompimento. Deve ter início, nos próximos dias, um estudo para verificar todos os pontos que precisam de reparos e como essa reestruturação deve ser feita de modo a provocar o menor impacto possível. Seu Luiz Eoleiro sempre morou próximo ao dique e já viveu situações desesperadoras. Até que ela não foi, em termos de fome, não foi muito agressiva, porque o governo, na época, nos deu boa assistência, os alagados com a questão da alimentação. Agora, as casas foram totalmente destruídas. A prefeitura afirma que pode haver a desapropriação de casas, mas ainda não sabe precisar quantas e quais. Para a dona Socorro, a melhor solução é aquela que a tira do perigo. O meu desejo é sair dessa casa, ter uma casa melhor, porque minha casa eu nunca pude fazer nada nela, minha filha. Eu não pude rebarcar, botar uma cerâmica, porque sai, não sai. Daquela, não sai. O projeto de estudo para a reestruturação deve durar oito meses. Só depois disso será feita a contratação da empresa para dar início à obra. Até o próximo período chuvoso, não haverá conclusão da obra e a população vai permanecer em risco. E há uma determinação do município de Teresina que essa solução, ela venha, de fato, resolver o problema, mas que busque trazer o menor impacto ambiental possível, assim também como o menor impacto social possível para a região.